O Internacional voltou aos treinamentos do CT Parque Gigante nessa segunda-feira após a vitória diante do Corinthians e o técnico Eduardo Cudê tem boas notícias. Johnny já corre ao redor do gramado e pode fazer a sua despedida com a camisa do Inter na quarta-feira diante do Botafogo. Em compensação, Roche e Arangues não treinam, mas o que se diz nos bastidores é que não preocupam para o último confronto da temporada. E por óbvio, a eleição colorada ganha um novo capítulo. E aí a treta está resolvida ou pelo menos encaminhada a partir de um pedido de um debate pela Chapa 1. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, é agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora! Vamos falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, do que está rolando nesta segunda-feira à tarde, lá no CT Parque Gigante, no Beira Rio, nos corredores da Padre Cacique. Fica comigo até o final do vídeo e também te inscreve no canal. Está bem pouquinho, faltam alguns, algumas dezenas para a gente bater 34 mil inscritos. E aí, meu, a gente vai ter que dar um gás. Até o dia 31 de dezembro, 35 mil inscritos. Vamos nessa? Ah, eu tenho certeza que a gente consegue, principalmente porque esse é o momento bom agora, né? Da gente começar a falar de bastidores, de reforços, de algumas notícias que de repente vão sair aí pelo Colorado. Então tu tem que ficar bem atualizado. Te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like, compartilha para o maior número de colorados que tu conhece e até mesmo, de repente, manda dizendo assim, ó, pô, eu sigo esse canal aqui, é bem bacana o trabalho do Ernest, te recomendo. Fala lá para os teus amigos, para o teu grupo de Whats, enfim, bota nas tuas redes como um todo. Vamos falar sobre a volta do Inter aos treinamentos, né? Porque o Inter folgou no domingo, até apareceu, né, nos bastidores ali, o Kudê falando sobre isso, né? Vamos lá, vamos folgar no domingo, na segunda-feira a gente trabalha de novo e vamos obstinados na vitória, né? Buscar aí a quarta seguida e aí o Internacional pode terminar, pelo menos o ano, de uma forma um pouco menos desastrosa, né? Tentar honrar um pouquinho mais ainda a camisa do Colorado e principalmente o torcedor, né? Que deve ir, não sei se em peso, a gente pode considerar em peso, mas a expectativa é entre 30 e 35 mil torcedores. Muito porque a direção colorada colocou os ingressos como uma espécie de bônus. Agora a gente pode, quem tem check-in, quem só faz check-in, leva um acompanhante. E quem compra com desconto, né? O associado, vai de graça lá no jogo agora contra o Botafogo no derradeiro, né? O último, não só talvez da gestão Alessandro Barcelos, mas também de 2023. O Johnny está de volta, o Johnny está de volta, correu ao redor do gramado, é claro que com tênis, mas isso é um bom indício de que ele possa estar em campo na quarta-feira, porque ele ficou de fora contra o Corinthians justamente porque estava inchado e estava tendo dificuldades de caminhar e estava tendo dificuldades de colocar o pé no chão. Já deve ter melhorado a ponto de se despedir, né? Da torcida colorada, ele que está vendido, no caso, né? Já para o Betis da Espanha. E aí faria o seu último, a sua última dança, né? O seu momento derradeiro aí com a camisa do Internacional. Outra, Rochê e Arangues não treinaram. O Rochê ficou na academia, ainda que a gente possa também ficar de olho nesse jogador, porque até no domingo, no final de semana, melhor dizendo, no sábado lá em São Paulo, ele deixou muito claro que ele tem dores e que a recomendação médica era que ele não atuasse e se recuperasse da questão da fissura na costela e ele que teria contrariado os médicos do clube, né? Não só os médicos do clube, mas os médicos da seleção uruguaia também. Não, meu, vai lá, te recupera e tal, depois tu volta. Não é o caso. Já gravei um vídeo aqui no canal, né? Um conteúdo falando sobre isso. Nas férias, daí ele vai repousar, vai tomar alguns remédios, tratamento mais conservador e aí a tendência é que volte zero bala, né? 100% em janeiro, quando o Inter volta das férias. Deve voltar ali entre o dia 7 e o dia 10 de janeiro, inclusive, tá? O Arangues não treinou, mas também não preocupa. O que a assessoria passou para os repórteres? É um trabalho programado, é um trabalho de carga programada. Ele fica no vestiário, fica na academia, não vem ao campo, até porque ele jogou boa parte da partida, quase 90 minutos, jogou 88 minutos lá na Arena Itaquerra. E aí ele precisa fazer um trabalho de fortalecimento e reforço e até mesmo de uma espécie de fisioterapia também, né? Dentro do vestiário, dentro da academia. Fazer exercícios de recuperação. Então, o Arangues joga normalmente na quarta-feira e o Rocher também. Gente, teve agora polêmica, né? Óbvio que vai ter polêmica agora nessa semana a respeito da eleição, porque o pleito ocorre agora no próximo sábado e aí tudo vira motivo para tumulto, né? Primeiro porque boa parte dos associados, ou se não toda, todos os associados que têm e-mail cadastrado na casa, né? Central de Atendimento ao Sócio, recebeu um e-mail com as 11 motivos para votar na chapa 2. É este e-mail aqui, ó. Esse e-mail aqui do lado. Eu, como sou sócio, recebi também, né? E aí as redes sociais tomaram uma proporção, tomou uma proporção enorme, né? Esse assunto e tal. Eu não quero receber esse tipo de coisa, esse e aquilo. Bom, óbvio que todo mundo tem o direito de não querer receber, tá? Mas isso não é nada ilegal dentro da eleição colorada. O artigo 45, inclusive, do regulamento eleitoral do Inter prevê que todas as chapas podem mandar até dois e-mails para cada associado. E isso com a anuência do Inter. Então, a própria CAS vai mandar. Tanto que tem ali, né? A questão autorizado, né? E tal. Que é a campanha. É um movimento de campanha mesmo e feito pelo próprio clube. Até para os associados meio que conhecerem as propostas ou os motivos de votar na chapa 1, na chapa 2 e também nas chapas de Conselho Deliberativo. Vale dizer, né? Vale dizer. Cada um faz como quiser. Se a chapa 1 quiser, ela faz também. Se a chapa 4, as outras chapas para o Conselho também quiser, podem fazer. Então, tem que deixar bem claro isso. Não há nada ilegal nessa questão. Não é vazamento de dados, não é vazamento de lista de sócios e tudo mais. Beleza? Mas também tem uma outra polêmica, né? Porque, assim, a chapa 1 do Alessandro Barcelos propôs agora, junto à comissão eleitoral, fez um protocolo, fez um pedido para que haja um debate numa espécie de campo neutro. Como eles gostam de falar, como eles estão falando nos bastidores. Por que isso? Porque havia vários veículos propondo o debate. Identificados e não identificados. E aí o presidente Alessandro Barcelos botou meio que fogo na fogueira, né? No final de semana dizendo que não iria debater em lugares ou em locais em que ele acha que já tem um lado definido na eleição. E aí ele pode estar no direito dele, mas enfim, falou isso e óbvio, né? Que o lado do Roberto Melo meio que já ficou assim. Não, mas como assim? Então é só os caras que apoiam ele? É só a cara que aparentemente não bate nele? Enfim, começaram a fazer essas questões aí, essas dúvidas dentro das redes sociais, né? Entre os apoiadores e tudo mais. Só que o seguinte, o Roberto Melo não foi perguntado sobre isso, né? O presidente Alessandro Barcelos e a Chapa 1, ele vai lá e protocola o pedido para um debate na quinta-feira, no dia 7. E aí, obviamente, a comissão eleitoral vai ter que falar com o Roberto Melo. O que se diz nos bastidores é que hoje haveria uma reunião do Roberto Melo para definir a última semana de campanha. Mas existem problemas. Por exemplo, hoje o Roberto Melo estaria na Rádio Gaúcha, junto com o Alessandro Barcelos. Amanhã, não sei onde é que o Alessandro Barcelos vai estar, mas o Melo vai estar no canal do Wagner Martins. Quarta-feira é jogo, tá? E acredito até que, de repente, amanhã o Alessandro Barcelos não vai fazer nada justamente por ser véspera de jogo, tá? Quarta-feira é o jogo. Quinta-feira, então, seria o primeiro dia sem mais nada no futebol do Inter. E por isso que o Alessandro Barcelos seria proposto essa data. Só que o Roberto Melo já tem uma data feita no canal do Baldácio. Já tem uma data reservada há muito tempo. Inclusive, seria o local em que o Melo debateria com o Alessandro Barcelos. Ou um dos, porque o Vozes do Gigante também teria feito, também fez, melhor dizendo, uma proposta de debate para os dois candidatos. Só o Roberto Melo tinha aceito, o Alessandro Barcelos não. Então, fica aquela coisa. Na sexta-feira é véspera de eleição, né? Então, basicamente, não é que não teria validade, né? Mas perde força a partir disso. Então, a ideia seria fazer no Conselho Deliberativo este debate. Volto a dizer, uma opinião minha. Vai dar pano para a manga bastante, porque o Roberto Melo vai questionar. Por que ele não foi perguntado, por exemplo, para saber a agenda? Por que tem que ser quando o presidente quer ou onde o presidente quer? Então, vai levantar polêmica ainda esse assunto. Claro, as redes sociais, então, nem se fala, né? Mas, eu quero saber o seguinte. Tu acha que tem que ter debate? Onde? Em algum canal identificado? Em, de repente, alguma emissora que não tem identificação, mas, né, que é, por exemplo, sei lá, uma Rádio Gaúcha, Bandeirantes, Água Iba. Enfim, o que tu acha da eleição do Inter? Tu é Melo? Tu é Barcelos? Tu é Barcelos? Tu é Melo? Coloca nos comentários. Vamos fazer até uma espécie de, entre aspas, boca diurna. Mesmo sabendo, né, de repente, se tu é sócio ou não, tá? Tamo junto? Não te esquece. Amanhã, dia 5, é o último dia para tu regularizar o voto no Mundo Colorado. Tu que tem direito a voto, tem que organizar direitinho, olhar o teu cadastro ali, porque se tu não vai votar presencialmente no Gigantinho, no sábado, das 9 às 17, tu tem que votar pelo Mundo Colorado, tem o aplicativo, o direito do voto no aplicativo, e se tu não fizer até amanhã a regularização direitinho ali, tu pode perder a sua oportunidade, beleza? Tamo junto? Se tu chegou até aqui, valeu demais, e a gente vai se falando, porque sempre tem muita notícia para falar do Colorado. Valeu? Forte abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho